A Avenida Olímpio Carneiro Viana, no centro, aqui ao lado do Parque Irapuru da Lagoa, ontem eu fiz um vídeo aqui ó, na pista de caminhada, hoje não dá mais pra fazer porque já tá coberta de água e como previsto, ali seria uma ilha, tá coberta, aqui a outra ilha com a academia, coberta também de água. Continua a chover desde ontem à noite, mais de 12 horas de chuva sem parar, agora ficou um pouquinho forte de novo, ontem à noite a chuva foi muito, muito, muito forte e a lagoa tá assim, aqui lá de lá tá transbordado já, lá ó, perto da Fox, cheio de água nas ruas, aqui, falta pouco, aqui onde apertou ó, tem água aqui já ó. Falta um pouquinho pra passar pra cá, pra calçada. E tá assim, essa é a situação de manga com essa chuva dos últimos dias. Chove há quase uma semana em manga, com mais força, desde ontem à noite, que não param mais 12 horas de chuva. Hoje é domingo, 8 de março, dia internacional da mulher. Tchau. 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 Tchau.